O crescimento das compras pela internet, a utilização das redes sociais para os negócios, vem aumentando a preocupação com as fraudes e os golpes no meio digital. E os especialistas dão a velha recomendação. Como sempre, pesquise antes e só compre de sites que são credenciados. A informação da repórter Vitória Abel. O comércio eletrônico é cada vez mais atrativo no Brasil. Poder comprar sem sair de casa a um clique de distância tem suas vantagens, mas traz cada vez mais uma série de perigos que podem dar muita dor de cabeça depois. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 70% dos golpes virtuais estão sendo ligados ao roubo de dados, sobretudo senhas e informações pessoais. As fraudes disparam em períodos de grandes promoções, como a Black Friday, sobretudo em sites de compra falsos. As redes sociais também se transformaram em território livre para os criminosos virtuais. Um dos golpes mais comuns nesses casos é a criação de perfis falsos de instituições de caridade. A produtora de TV, Amanda Mello, não desconfiou de nada quando foi fazer uma doação para uma ONG amiga dos animais. Era pelo Instagram, tinha mais de um milhão de seguidores, e aí eles colocavam o número da conta, e um monte de animais tristes assim, tipo doentes e tal, aí eu morria de dó e fiquei um ano doando. Aí quando eu fui ver, não era nada disso. Eram várias contas, aí eu fazia transferência e quando eu fui ver, caí num golpe enorme, né? Alguns cuidados básicos, como pesquisar os nomes e endereços desses locais na internet, podem evitar transtornos. O administrador Diego Mendes recebe e-mails suspeitos todos os dias, mas está sempre de olho. Eu já recebi e-mail, por exemplo, de operadora de telefonia com um boleto, pedindo para eu poder estar pagando esse boleto. Simulando operadoras de plano de saúde, por identificar o arquivo que estava em anexo, um arquivo meio suspeito, eu já optei por não abrir. Especialistas afirmam que os usuários devem sempre estar atentos a pedidos de recadastramento de cartão de crédito e aquelas promoções inacreditáveis. Uma regra fundamental é nunca fornecer senhas de contas e dados bancários. O diretor da Divisão de Prevenção à Fraude da FEBRABAN, Adriano Volpe, alerta que o melhor é desconfiar sempre. Ter uma atenção importante em relação ao uso dos seus dados. Se alguém entra em contato e pede dados, desconfie se você não estiver numa relação direta com o seu banco. Ou num site que de fato você tem certeza que se trata do site relativo à compra que você está fazendo. As instituições financeiras têm investido cerca de 2 bilhões de reais com novas tecnologias de segurança digital, como acesso a sistemas por biometria, token, além de inteligência artificial para validação do usuário.